Música Chegou o dia! Se piscar você perde! Duas grandes equipes, quero ver! A balada está na conta da EA Sports! Já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar! Eu, Guga Vilani, até ao meu lado o Caioba, comentarista Caio Ribeiro, vamos nessa! Juntos! E que jogo! São as quartas de final, tá afunilando só uma dessas seleções, vai chegar a semi! E, Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso! Vilani, a tensão só aumenta conforme a gente avança na competição! A gente já tá nas quartas e tá todo mundo pilhado! Eu tô curioso pra ver como eles vão lidar com essa pressão! VILANI! 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 Obrigado. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Neymar. Corta e corta bem, boa leitura do lance. Devolve a bola pra eles. Tentou o passe, errou. O auxiliar assinala arremesso. Neymar. Saiu, a reposição será em arremesso. Tá aí nosso destaque pra ficar de olho, Caio. Fala mais sobre esse figura aí. A habilidade dele pode causar muito estrago na marcação do adversário. Vilani é sempre um jogador muito perigoso. Impedimento. Ele tentou se livrar da zaga, queimou a largada. O Romário era um espetáculo nesse tipo de jogada. Ele atrasava a passada. Foi bem demais o Bandeirinha nesse lance. Ele correu um pouco antes e por muito pouco ficou em posição irregular. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. O cruzamento vem forte demais. Vai sair. Vem arremesso. Marcação esperta. Ligada. Corta o passe. Arthur. Atenção, o ataque pode ser bom. Sanabria. Aparece a defesa. Fecha o ângulo. Raven. Entregou a paçoca no lance. Ferreira. Rojas. Um espetáculo de defesa. Um espetáculo de defesa. Cobrou na área. Estava atento, Ederson. Estava de olho. Deu o bote. Sente se picorta. E eles vão descendo para o ataque. Olha o gol. Bateu para o gol. 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 De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. A movimentação para fazer o gol foi muito boa. Estava bem pertinho. Estava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr para o abraço. Está aí a reação do técnico. É claro que ele está irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Eberson. 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 Fabinho. Dá a bola de graça. Como fazia Sócrates o bagrão de calcanhar preciso. Raven. Bola bem enfiada. Está marcado o impedimento. Que lance difícil. Foi por muito pouco. Ferreira. Interceptado. Era bom o lance. Vai tentar armar o contra-ataque. Bola de pé em pé. Qualidade. Precisão. Calma. Defendeu. Sobrou o rebote. Neymar com ela. Saiu. Bandeirinha sinaliza. Arremesso. E entregou de presente. Arthur com ela. Leu bem na jogada. Intercepta a bola. Isola no alto. Tira o perigo. Arthur. Raven. Arthur. Bola bloqueada. Está aí a bandeira. Impedimento marcado. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Arthur. Olha que bola enfiada. Para empatar. Gol. Correram atrás. Mais. E deixam tudo igual no placar. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Sai o cruzamento para a área na medida. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. Agora vamos rever o gol por outro ângulo. O gol. Topo. Doido. E o gol. Pode ser guten. E o gol. Todo hay. Toa. Deu o gol. Cuadro. Deu o gol. Esistenteira. 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 Rojas Eles vão tocando a bola com paciência Não tem outro jeito, lá atrás está fechado Houve o desvio, é arremesso Eberson Royal Recua bem a bola, chama o adversário, bola para o goleiro Não erra nada, bem no jogo ele acerta mais um passe Um, dois, não está mais comigo, mais um passe certo para ele Subiu a bandeira Não consegui ver no primeiro momento, impedimento apertadinho Foi um lance difícil, mas o Bandeirinha marcou com muita confiança E acho que ele estava adiantado mesmo Raven Arthur Ergue a bola para o Neymar Corta a zaga O ataque era bom Boa leitor do lance, corta bem com o passe Renan Lodge Raven Corredor livre na lateral Neymar A bola gira pelo gramado de pé em pé Eles tocam com paciência Neymar Arthur com ela Na área, quem é que chega? O ataque parecia bom Vacilou, perdeu Ferreira Vão encaixando contra-ataque Foi esperto Se antecipou bem e cortou Vamos para a cobrança do arremesso Rojas Grande roubada Na defesa Dentro da área Neymar Vem o ataque Ganhando o campo Bom corte Leu bem o lance Lançou por cima Errou na dose Saiu forte demais Direto para o goleiro Passe interceptado Boa leitura de jogo Nazemiro Fabinho Valeu a pressão Intercepta no ataque Ferreira Olha a chance Do contra-ataque Entrega a bola Passe ruim Vem o time no ataque Que chance Para desempatar Bloqueia a bola Renan Lodi Arthur Raven Neymar Arbitragem indica Dois minutos mais De bola rolando Arthur O gol Gol Batida colocada Para o fundo Do gol Bela visão de jogo Dá para ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol Aí foi só finalizar com precisão Para mandar para a rede Tose Boa leitura do gol Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada Cai, o time conseguiu um bom resultado nesse primeiro tempo Vem pro intervalo liderando o placar Se mantiver esse ritmo, tem grandes chances de avançar pra semifinal, Vilani Mas a diferença é pequena, não pode bobear Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo pra você Quero ficar Rojas Um espetáculo de defesa Olha o gol Bateu pro gol Gol Arthur Olha que bola enfiada Pra empatar Gol Correram atrás E deixam tudo Arthur Lua Gol Batida colocada Pro Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos Vamos ver como os times se comportam Vamos ver como os times se comportam Vem o escanteio, bola cruzada na área Vem o escanteio, bola cruzada na área Bateu Bateu, vai fazer Vai fazer Pra fora Ele tentou o golaço, olha lá, Bebeto Pegou ela no ar, bateu pra fora, Caio Grande Bebeto, o rei do voleio Fabinho Fabinho Eberson Royal Arthur Arthur Tenta Tenta dali Pra fora Ele tentou a bola colocada, tirou demais, Caio Bateu bem Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado do gol Rojas Passou mal, a defesa retoma Segue com a bola no ataque Perde a bola Passe em profundidade Morre a jogada O ataque acabou não rendendo Ferreira O passe não chega E o árbitro dá falta Tá ali, dá pra mandar pro gol A posição é boa pra cobrar direto pro gol E tentar o gol de empate O professor tenta uma reação Vem jogador fresco Descansado no segundo tempo Pra fora Passou perto Que batida foi essa, Caio Falta muito bem batida Mas por capricho Acabou saindo do lado do gol Marquinhos Fabinho Tem campo Vai conduzindo Dá dividida Limpa na bola E recuperou no ataque Desarma Mata o ataque Arthur Fabinho Casemiro Cabeça no lugar A bola no chão Esperando pela brecha E o momento certo Ferreira Escobar Atenção O ataque pode ser bom Boa sequência de passes Eles vão trabalhando bem A bola com paciência Vai descendo Vem o contra-ataque E ela vai embora Pela liga de fundo Desperdiçou uma boa chance Caio Ótimo Eles saíram rápido A defesa já estava vendida Nesse contra-ataque Olha Ele pegou mal demais Na bola Protege Usa o corpo Eberson Royal Casemiro Fabinho Lançamento pelo alto Perigoso Ele partiu antes do toque Saiu cedo demais Posição irregular Fabinho Eberson Eberson Olha só Para fazer Defendeu Atenção Está em jogo Falta boa chance Para ser chutada Direta para o gol O meu amigo O meu amigo Maestro Júnior Fez muito gol De falta desse lugar É a posição ideal Para bater direto Placar favorável O time vencendo Vem substituição Para renovar o fôlego Gol Bate a falta bem demais Não deixa a menor chance De defesa Vilani Isso é repetição É treinamento Você tem que ter muita dedicação Para chegar nesse nível O replay mostra direitinho Que o jogador Bota uma curva Para fora Por cima da barreira E tirando do goleiro Gol de quem tem talento Corta a defesa Boa leitura do lance Nazemiro Pochilou O cachimbo caiu Perdeu a posse Interceptado Era bom o lance Vem aqui atrás Buscar a bola Cansou de esperar Avança bem Ganha campo Está buscando espaço ainda Ferreira Divide Fica com a bola Casemiro Fabinho Fabinho Erra o passe A bola vai embora Substituição Vale tudo Para reagir Na etapa final Escobar Raven Protege bem A bola Rafinha com ela Estava atento Afastou bem O cruzamento Esse é Rafinha Bateu Vai fazer Pegou Olha o rebote Em combate Ele protege Sanchez Trabalham bem Mas falta objetividade Eles se mandam No ataque É agora Para diminuir Bloqueia 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 bem Sanchez Para mandar Para mandar Para o gol Usa o corpo Como se fosse Escudo Está acabando o jogo A torcida Quer saber Mas é de festa Caio Eles sabem Que uma reação Do adversário Agora é muito difícil Já começaram a festa Vilani Jogo parado Para a substituição Tenta proteger Usa o corpo Escobar Na boa Na moral Ele protege Usa o corpo Protege Para na zaga Protege Usa o corpo Dergis Dergis Gonçalves Desce para o ataque Gonçalves Defendeu Atenção Olha a sobra O passe O passe para Na marcação Vinícius Júnior Renan Lodi Ferreira Ferreira Dá a bola De graça E entregou De presente Vai ganhando O campo Boa proteção Da bola Vem a marcação Tá complicado Leu bem A jogada Intercepta a bola Ferreira Perdeu Bola roubada Vai protegendo A bola Renan Lodi Corre Aproveita O espaço vazio O Brasil pode vir Pela beira do campo Tira mal A bola do cruzamento Segue o ataque A bola é do goleiro O gol parecia certo Em cima da linha Caio Que sufoco O goleiro já estava Vendido no primeiro lance Escobar Sanchez Protege Tem marcação Terlis Gonçalves Bloqueio preciso Termina o jogo Classificação Garantida Alô Alô Matamata Vilani Jogaram o suficiente Para levar Matamata Com jogo único É sempre complicado Demais E a classificação Tem que ser comemorada Assim Não importa o placar Acho que ele jogou bem Caio Quero ouvir a sua opinião É a que vale Eu sei bem Que quando você mete o gol E o time ganha o jogo E o time ganha o jogo Ninguém vai te criticar Vilani Claro que eu vou dizer Que ele fez uma grande apresentação Quero ver a pita O árbitro Começa o jogo Para você Quero ficar Rojas Um espetáculo de defesa Olha o gol Bateu para o gol Gol De um time Arthur Olha que bola enfiada Para empatar Gol Correram atrás E deixam tudo Arthur Arthur Gol Batida colocada Pro Bateu Bateu Vai fazer Para fora Ele tentou O golaço Olha lá Bebeto Pegou ela no ar Bateu para fora Para cá Tenta dali Para fora Ele tentou A bola colocada Tirou demais Caio Bateu bem Mas ela acabou saindo Para fora Passou perto Que batida foi essa Caio Falta muito bem Batida E ela vai embora E ela vai embora Pela linha de fone Desperdiçou uma boa chance Caio Ótimo Eles saíram rápido Ótimo Música